Olá, líderes, tudo bem? Vou lançar um desafio aqui para vocês. Um desafio para nós trabalharmos a gestão de pessoas. Vamos melhorar esse engajamento e os resultados positivos. Para isso, você precisa compreender a missão, visão e os valores da empresa. Missão, o que a empresa é. Tudo bem? Perfeito? Legal. Visão, aonde ela quer chegar, qual o tempo que ela quer chegar, que objetivos são estes, não é mesmo? E os valores, Jorge? Os valores são os princípios, comportamentos, os posicionamentos éticos e aí nós vamos entendendo que eles são o que nós esperamos dos colaboradores, esperamos também dos fornecedores, dos nossos clientes. Assim, todos esses também vão olhar para nós como empresa, esses são os valores que eu cultivo, que eu desejo e que eu amejo. Por isso, eu compro desses aí. Mas, Jorge, tudo bem, já entendi. Qual é o desafio disso aí? Missão, visão, eu já sei. O desafio é repensar, reimaginar agora o ambiente de trabalho. Escreva qual é a visão que você deseja para o seu time. Esse exercício é mais micro. É você olhar mesmo para as pessoas, para a sua área e falar assim, qual a visão? Aonde nós queremos chegar? Como nós queremos chegar? E quanto tempo nós queremos chegar com esse resultado? E os valores? Quais são os princípios e valores? Quais são os comportamentos que vocês validam dentro do time de vocês? Assim, vocês vão alinhar isso tudo com a visão, missão, valores mais globais que é da sua empresa. Um forte abraço.